Olá, nós vamos discutir comunicações digitais, mais especificamente codificação de canal. E eu vou usar esses slides muito bonitos, feitos pela professora Catarina, da universidade sueca. E vocês podem então encontrar os slides originais aqui. Como ela segue o mesmo livro-texto que nós estamos adotando, o SCLAR, então eu basicamente fiz adaptações e acrescentei alguns slides. Meu nome é Aldebaro Clautau, sou professor da Universidade Federal do Pará.